e aí e aí e não se não vai mexendo agora não não vai nem vai não não vai não 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 imagina eu não tenho preparado para isso não eu tô vamos lá no carro vamos para lá para lá do carro não você não vai mexer assim não vamos lá no carro vai para lá vamos conversar primeiro vamos botar as ideias na cabeça aqui primeiro depois faz isso vai eu não vou deixar se chorou para mim ninguém vai mexer nisso aqui calma vamos fazer as coisas com discernimento por favor não vai fazer as coisas na loucura o detetive sobrenaturais Brasil onde há trevas nós seremos a luz que brilha na escuridão o que foi o que foi olha lá o que foi olha lá Tá bem? Tem? Meu Deus do céu Ah, vou entrar Ô, Suéla, o que é isso aqui, Suéla? Não sei, me direto como eu disse Cara, que coisa mais horrorosa, velho Mas tá vindo daí o soro, Rodrigo Eu não vou aí, eu não vou aí, o que é isso? Cara, é uma boneca Meu Deus, cara Não, e outra coisa, não vai querer mexer nisso aqui Isso aqui, a gente não tá preparado pra isso, não Meu Deus do céu, Rodrigo A boneca, tudo espetado, meu Deus Que isso, meu pai? Nossa, até nos pés tem, cara Olha E essa terra aí? Eu vou tirar isso pra você Não, você não vai mexer nisso agora Não vai, não vai Não, não Você não vai mexer nisso, não Imagina, eu não tenho preparado pra isso, não Eu tô, eu tô Vamos lá no carro, vamos pra lá, pro lado do carro Não, você não vai mexer nisso assim Não, vamos lá no carro Vai pra lá Vamos lá, vamos conversar primeiro Vamos botar as ideias na cabeça aqui primeiro Depois a gente faz isso, vai Eu não vou deixar isso aqui aqui Tá, não sei Eu não vou sair daqui Nós vamos conversar primeiro Nós vamos conversar primeiro, vai Se chorou pra mim Ninguém vai mexer nisso aqui Meu Deus Espera, calma Vamos fazer as coisas com Com Discernimento, por favor Não vai fazer as coisas na loucura Calma, calma Gente, isso aqui é sem precedentes, cara Cara, achei que eu ia me dar dor de cabeça É, né? Uma anomalia de luz estruturada se materializa Quando Shwayla se abaixa para pegar alguns itens necessários Para o processo de purificação daquele ambiente Vejam que a anomalia é seguida de várias orbes Que aparecem na sequência do vídeo Isso foi impressionante É pra estar aí dentro Não é aquela aí no chão Segura aqui que eu vou achar pra você Não vou deixar que eu ache Eu sei que está aí dentro Vou filmar Não tem como Eu sendo mãe Tá, mas vai devagar Vai, faz as coisas Gente Gente Não façam isso Jamais Vou pegar outra câmera lá Mas não parece ser tão recente isso aí Não, mãe Não parece ser tão recente isso aí, não Não, mãe Não tem como Não sei porquê, mas eu tenho a impressão que essa boneca vai escurecer. O que que é isso aí? Salto. O sal grosso tem sido utilizado há séculos em diversas culturas como um elemento de limpeza e purificação energética. A crença na capacidade do sal grosso de quebrar ou afastar energias negativas está relacionada a algumas interpretações simbólicas e propriedades que lhe são atribuídas. O óleo santo pode ser aplicado em certas partes do corpo, em objetos ou no ambiente durante rituais específicos para quebrar feitiçarias ou afastar energias negativas. O uso de incensos e certas plantas para afastar energias negativas tem raízes em várias culturas e tradições ao redor do mundo. Essa prática é frequentemente associada à crença de que certos aromas e fumaças têm o poder de purificar o ambiente, afastar energias indesejadas e elevar o estado espiritual. O que é isso? O que é isso? Muito importante Tudo bem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom. O que é isso? Eu vou abrir. Você revela aos meus protetores. A gente fica de luz um pouquinho de proteira, sempre. É normal no meu contexto. Assim seja. Cara, como é que os caras fazem um negócio desse aqui, mano? Uma casa de família, os caras vêm fazer um negócio desse. O negócio tem um pedido. É uma vela também. Olha, a licença tinha pagado. Não precisa. Olha. 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 Se eu fosse o primeiro, você... Eu pegava... Olha aqui, olha. Eu pegava aqui, olha. Pegava aqui, tacava fogo no primeiro para queimar um pouco essas coisas que tem. Pelo amor de Deus. Eu acho que depois a gente taca nela aqui, olha. Deixa eu abrir. Vou abrir. Vai retalhar, né? Já liberou os negativos e vocês aí, sentiu? Já. Já. Nossa, cara. Gente, olha isso daqui. Meu Deus, ele tem uma bolsinha atrás. É... Dá uma coisa... Vai achitar. Deixa eu abrir. Tá, vai. Deixa eu abrir. Tá, vai botar. É, eu... Foi. É, eu... É, eu... É, eu... O que é isso? Ela é louca, Amor. Ó. Batida. Amor, tem até um alicate. Ah, tá lá dentro da minha bolsinha. Você quer que eu busque? Não. Meu Deus. Tira. O que é isso? Olha. O que tem aí dentro? Tem um monte de alfinete. Você quer dizer que eu sofri muito. O que é isso? É o cimpeiro. Meu Deus, cara. Olha, tem umas coisas no meio ali. Uhum. Seca. Olha na nuca ali, mano. Nossa, tá pelo aqui. Esse negócio. Olha na nuca. Olha ali. Ave. Ave Maria. Não vai dar para ver. Estoporada. Não vai dar para ver. Não vai dar para ver. nada. Não. Tem mais? Tá lá na boca? Também tem. Amor, tem um negócio atrás da cara e das costas, mano. Tem um troço atrás da cabeça aqui, ó. Meu Deus. Espera aí, deixa eu tirar esse papel. Eu acho que vou ter que ir pegar um alicate. Calma. Eu já vi. Não, não vai me deixar que soja. Não, não vai me deixar que sozinho, Anderson. Aqui, ó. Eu consigo tirar. Vamos ouvir meu papel ali, por favor. Hum, tem um negócio aqui dentro. Tem. 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 Tem um alfinite, eu acho também. Tem. Fala dos umas. Deixa eu dar um ca Michigan. Meu Deus, amor. Que perigo nós estamos fazendo aqui? Calma. Calma. Aí eu não posso me ajudar que eu estou saindo. Olha a mão, tem mais um alfinete lá que eu estou vendo. Ah, vi até a de novo. Peguei minha mão. Cuidado, cuidado, olha. Deixa eu ver. Não mexe, Anderson. Sai daqui. Dá para não furar a mão, pô. Você já furou a mão nesse troço aí. E agora? Calma. Gente do céu. O que é isso aí? Terra desse interior. Mais terra. Mais terra, meu amor. Ah, vi. Nossa, meu. O que é isso aí? O que é isso aí? Não sei. Com os seus corações, ó. É um coração, cara. Meu Deus, vai lá. É um coração de galinha. Tem que tirar aquelas alfugas. Tem que tirar a cama. Coração de galinha. Tá desfeito. Tá desfeito. Eu grito. Não grito. Tá desfeito. Não grito. Olha. Véi, te óleo, taca fogo. Tem que cuidar para não queimar aqui. Véi, te óleo, ele não vai ter perigo. Sim. Tá bom? E aí, eu já cheguei. Deixa eu auxiliar no derretimento disso aqui. Agora tá bom. Olha que loucura. Totalmente sinistro. Sem palavras. Vamos sair daqui. É, eu coloco a câmera bem no chão. Estou guardando isso aqui. Isso foi sempre precedente. Quem que é o infeliz tem coragem de fazer isso com uma criança? Não sei se o que eu achava. Não, incrível isso. Totalmente sem força. Estou exausta. Estou desatressa. Estou desatressa. Gente, vamos sair daqui. Estou passando aqui, tá? Estou em segurança que já foi rápido. Já foi desfeito aqui. Eu vou fazer todo o meu processo de geração. Gente, deixa o like aqui, tá? Deixa o like para mais uma libertação. Compartilha com quem bota. Até o próximo vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreve aí, né? Deixa nos comentários o que você achou. Meu Deus, senhor. Olha que está virando, viu? Sim. Vou tirar esse vídeo. Bota. Bota. Deixa só ficar virando aqui para não pegar fogo. E deixa queimar. Não, não sei. Vi daqui para casa. Deixa eu ficar virando aqui para pegar fogo. Um pouco cried? Bon. Não é pior nem mesmo. Não tenham escutado. Legenda Adriana Zanotto